O que seria de mim, meu Deus? Sem a fé em Antônio, a luz desceu do céu Glareando o encanto da espada espelhada em Deus Viva, viva o meu santo O que seria de mim, meu Deus? Sem a fé em Antônio, o que seria de mim, meu Deus? Sem a fé em Antônio, a luz desceu do céu Glareando o encanto da espada espelhada em Deus O que Maria Bethânia, Daniela Mercury, Margareth Menezes, Zezé Mota e Gal Costa tem em comum Além de serem excelentes cantoras, claro Todas elas já gravaram canções criadas pelo compositor, cantor e produtor musical baiano J. Veloso Ele já fez turnês por quase todo o Brasil Circulou muito no exterior e agora tirou um tempinho pra conversar com a gente aqui no Estúdio Móvel Vou conversar e ele já tá online aqui, já tô te vendo Oi, Jota, seja bem-vindo E aí, salve, salve Onde é que você tá agora? Tô em Salvador, tô em casa, fazendo sol aqui Mas tô aqui em Salvador e contente de estar conversando com você O seu sobrenome já entrega que você é da família Veloso Que tem a Betânia, que tem o Caetano e que é uma família extremamente musical Agora, eu achei curioso o fato de que você se formou em veterinária Como é que é? Você chegou a pensar em seguir outra profissão que não fosse a música? Na verdade, eu nunca pensei em trabalhar com música Mas acabou a veterinária me levando pra música Olha! Eu sempre quis ser médico veterinário E consegui me formar, tudo E aí teve um momento que uma forma pra eu continuar trabalhando como veterinário Eu tinha que ir embora da Bahia Uma coisa que eu não queria fazer, me afastar de minha família Da cidade, dos amigos Uma namorada que eu tinha na época Tinha vários fatores E com isso tudo, eu acabei ficando na Bahia Meio em dúvida como dar continuidade à minha carreira E aí minha avó convidou pra eu ir trabalhar em Santo Amaro Quando me viu naquela situação Aí fui trabalhar em Santo Amaro E lá eu tive contato com compositores, né? Aí às noites eu ia sempre pra casa de Roberto Mendes E lá ele mostrava as composições dele com outros parceiros E aquilo foi me dando vontade de me envolver naquela história Então foi a partir desse convite de minha avó E dessas noites lá de Santo Amaro E da convivência com o povo santamarense Que convive com naturalidade a possibilidade de trabalhar com arte Coisa que em Salvador era meio bloqueada Eu achava que eu só tinha direito de consumir música De assistir filme, mas não de produzir nada Santo Amaro me deu essa sensação E esse direito de liberdade de criar, de me arriscar Saúde que foge, volta por outro caminho Amor que se perde, nasce outro no ninho Tristeza que vem, vai, vira flor da alegria Trezena de junho é tempo sagrado na minha Bahia Ele é de Ilhéus, baiano como eu Ator, diretor, produtor Tem trabalhado intensamente com televisão e cinema Atua nos filmes Tropa de Elite, Xingu, Irmã Dulce Assalto ao Banco Central E agora, quando a gente se encontra Está rodando o Brasil com o espetáculo Lampião e Lancelot Onde vive o Virgulino Ferreira Lampião No Estúdio Móvel de hoje eu tenho o prazer de conversar com o Fábio Lago Ia sonhar com o que? Com batalha, bem bonita Com lance e espada com fita e um escudo a revelar Mas guerra onde vive morre Onde o sangue só escorre pra colorir, pra enfeitar Olá Fábio, alegria te encontrar Vinha, totalmente vinha Tudo começa com teatro? Como é que é esse início, hein? Tudo começou com teatro Na verdade foi uma paixão, né? Porque eu nunca imaginei ser ator Eu queria ser piloto de avião Olha Queria ser cadete, claro Fiz teste, fiz curso e tudo pra fazer, mas não deu certo E aí comecei a fazer teatro no colégio E por acaso eu fiz secretário de cultura do Grêmio Livre Fiz um projeto de fazer um curso dentro do teatro E acabei montando uma companhia E com 15 anos eu comecei a fazer teatro Isso ainda é em Léus? Isso em Léus E assim, mesmo assim, na brincadeira ainda Aí fui ver uma peça Eu trabalhava no teatro já como guia de poltrona, sabe? Como se eu fizer uma terninha Aquele cara que disse a de você, boa noite e tal Pra ganhar uma grana E aí eu fui assistir uma peça do grupo de teatro Boi Voador de São Paulo O Antônio Caloni fazia parte Que esteve lá? Esteve lá Esteve lá Aconteceu Aí eu peguei aquela aliança e fui entregar pra ele Ele pegou a aliança e colocou assim nos meus olhos Me viu por dentro da aliança E pegou a aliança e falou obrigado Aquilo ali pra mim foi a minha aliança com o Jazz Simbolicamente Eu fiquei lágrame nos olhos Falei, quero fazer isso Sensacional Estou dentro da peça Eu fico querendo aquilo Aí em diante Agora, quando você vai pra Salvador Você estava me falando que trabalhou em Léus Assim como essa espécie de lanterninha e tal Você sempre se virou Mas na chegada pra Salvador Como é que você faz pra se bancar, se sustentar? É, até aconteceu assim Porque a gente Eu produzi uma peça chamada Dona Flor São José dos Maris Eu tinha 22 anos de idade Uma peça mega espetáculo Com um trigo e dois atores Figurinha Teresa Saiblitz fazia Dona Flor Jackson Costa estava na novela fazendo Vadinho E uma produção muito grande Então eu não tinha condições nenhuma de produzir isso em Salvador E a peça fez sucesso E Léus pra caramba E aí fomos pra Salvador E Fernando Guerreiro, que era o diretor Assumiu a produção lá Mas só dava um mês de hospedagem e alimentação Depois a gente tinha que se virar Aí mesmo, passou dois meses, três meses, quatro meses Você queria edificar, né? Foi ficando Eu larguei tudo Larguei o emprego Eu era digitador de uma empresa de cacau Eu larguei o emprego Larguei tudo E fui embora com a peça Só que chegou uma época Que aí o negócio Eu fui ensaio Na verdade sim Acabou a peça Eu fui ensaio O casamento pequeno burguês Com Luiz Marfuz Um diretor maravilhoso em Salvador E aí a gente tinha seis meses de ensaio E tinha 500 reais de cachê de ensaio Ele nunca me pagou nenhum cachê Primeiro mês apertou Segundo mês No terceiro mês Eu falei Minha gente Vou vender sanduíche na praia Vou vender salada de fruta Foi o que eu fiz Eu comprei mercado Comprei uma caixinha de isopor Comprei fruta Comprei pão Fiz meu sanduíchezinho E vendia rapidinho Você devia ter o maior jeito, né? Fora da Barra ali Porto da Barra Eu ia e voltava vazio Em 15 dias Não precisei mais Fiz meu dinheirinho Tranquilo Eu adoro Na verdade Eu adoro Essa coisa de malaquia De vender Esse contato com o público Quando eu fui gasto de praia Eu tinha público As pessoas que vinham E eu atendesse Elas Eu sou muito comunicativo Mas você sempre teve Essa coisa engraçada Sempre Ai como seria bom Se o mundo tivesse o dom De não ser tão de verdade Fosse um pouco brincadeira E essa ilusão passageira Virasse a realidade Já imaginou a maioria Um mundo completamente diverso Desde daqui Só existe um sonho E o pé que mexeu e o põe Jamais que pisou ali Pois eu vejo o mundo assim E é tão distante de mim Que eu nem me lembro como é Eu só me lembro Como ele é bonito E pode estar lá no infinito Mas eu vou buscar Perto E o texto de vocês É um cordel Que foi publicado em livro E o Fernando Villela Um livro lindo Quem puder ter acesso E o Braulio Tavares Fez a adaptação E mantendo Uma fidelidade linda Ele faz a adaptação Óbvio que o cordel É muito curto Ele estende mais A peça é muito rápida A peça tem uma hora Musical E a gente consegue contar Uma história muito bacana Você consegue ver A parte de Virgulino Você consegue ver A parte de Lancelot O que une os dois Eu acho que une os dois ali É a honra A lealdade Um pelo A lealdade ao rei E o outro A lealdade aos seus princípios De justiça Escalibur 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 A espada mágica Ah, peixeira Minueto Chachado Rei Arthur Flambiano Lampiano Ria Lampiano E você acha que é diferente Apresentar esse espetáculo Aqui no Rio Ou em Recife Onde você está indo agora Quando a gente se encontra Totalmente Você vai fazer A plateia do Rio de Janeiro As pessoas riem em uma parte Você vai fazer em São Paulo As pessoas riem em outra parte É um tipo O humor no Brasil É completamente diferente O drama é diferente Por exemplo A gente fazia Hamlet Que era uma tragédia Tinha lugares As pessoas riam de lugares Que a gente esperava Que tivesse aquele riso E outros lugares Que ficavam A gente já esperava Que ter aquele riso Não tem Então fica Uma pausa Esperando o riso Não tem o riso Vai embora Vamos embora Bom A gente está se encontrando Quando você estreou Tem pouco tempo E a primeira vez Que você apresenta O espetáculo Geralmente está ali A classe artística A classe artística Dá um friozinho Maião na barriga Forma A tensão da estreia Não é pelo público Que está É pelo público qualquer Se não tivesse amigos E parentes Não importa muito O que importa É o que você preparou Aquela preparação Que você teve É que você quer dar 100% E nunca sai 100% Então esse nunca sai 100% É o que dá Um frio na barriga Aquele maior frio na barriga No dia seguinte Você vai estar com frio na barriga De nenhum jeito Você vai enfrentar o público Não importa Aliás não gosta nem de saber Um dia que eu estava fazendo Uma peça chamada Os cafajés Se você viu em Salvador E aí disseram Fernanda Montenegro está aqui Eu falei Nunca mais faça isso comigo Eu não quero saber Que Fernanda Montenegro Está na plateia Para me deixar mais nervoso Não me diga Onde a gente está sentada Fernanda Montenegro E ela adorou Mas eu hoje em dia Não tenho esse Não dou essa importância Eu acho que cada um é cada um Eu percebo que as cantoras Muitas intérpretes Têm uma presença muito forte Na gravação das suas músicas O que você acha? Você tem uma A sua composição Ela toca a alma feminina? Como explicar isso? É Eu torço que sim Que tocar a alma feminina É tocar na essência da humanidade E do lado bom do ser humano Eu não entendo bem Mas também vejo que no Brasil A proporção de intérpretes Mulheres é bem maior Em relação a homens Que já são Que são também compositores Tem poucas intérpretes Que fazem música E comparado com os homens Tanto que Uma das faltas enormes Que fazem Que faz para essa nova geração Foi a perda de Cássia Helen E além da figura Da postura As coisas que ela fazia Aquilo tudo era muito importante Para as gerações Eu só peço a Deus Um pouco de malandragem Pois sou criança E não conheço a verdade Eu sou poeta E não aprendi a amar Agora, recentemente Surgiu uma parceria nova minha Com um intérprete Que eu gosto muito Que é Jorge Vercilo E ele acabou gravando Música para mim Jorge Vercilo É um artista Com a voz muito refinada Uma forma de cantar Muito limpa Os outros cantores Que poderiam Cantar alguma coisa Que eu faço Meio no meio No percurso parecido São cantores Que são compositores E é muito difícil Você entrar Num disco Num disco de um compositor Porque Eu como compositor Imagino isso Quando eu vou fazer Meu disco Eu vejo a dificuldade O que é incluir Uma música De um outro autor Não é por nada Porque você tem Uma concepção Daquela história De um disco inteiro Tanto uma coisa Tanto uma coisa Que às vezes Me incomoda É essa previsão De que vai deixar De existir CD Porque um CD Ele tem uma história Pelo menos alguns Onde uma música Está encadeando A história da outra Um CD Tem uma cara Não é fazer Botar dez músicas Que não vão tocar É uma música de trabalho Isso não é um CD Para quem convive Em produção Dessa forma A coisa de Colocar uma música Ou duas Na internet Não incomoda Mas eu ainda Carrego a tradição Minha formação Do desejo De um CD De ter uma história De ter Uma sequência De ser um registro Do momento De sua vida Agora mesmo Estou gravando Meu terceiro CD E estava vendo Algumas mudanças Na forma De compor E na concepção Que eu desejo Para esse Então Para alguém Que venha Me conhecer Depois Vai dar Para compreender Um pouco O que é que eu sou O que é que eu fui Então Isso é um sentido Que a arte Dá essa ilusão De perenidade Na vida De uma pessoa E eu gosto De viver Com essa ilusão E gosto De carregar Esse sonho Que a arte Serve para isso Sem querer Te perdi Tentando Te encontrar Por te amar Demais Sofri Amor Me senti Traído E traído Fui cruel Sem saber Que entre o bem E o mal Deus Deus criou Um laço Forte Um nó E quem viverá Um lado Quem viverá Um lado Só Olhei seu rosto E vi Meu filho Que poder Essa mulher tem Que faz de mim A sua sala Xangô No céu Mandou Benzer Tocou em mim Com sua graça Deu-lhe desejos absurdos Pra que eu morasse Em sua praia E me afogou Pra que eu morasse Em sua praia E me afogou Chovendo tanto Faltando água A sua luz É quem me cega Não sei onde Seu amor mora Mas não saí Da sua raia Esqueci as escritas Sagradas Corri dentro Do escuro No meu mar Lique amava E ela nadou No meu mar Lique amava E ela nadou Essa preocupação ambiental Que você dividiu Um pouquinho Com a gente Também está presente No projeto Maraú Social Que você é o padrinho Que ali fala Da terceira maior Terceira acho que Quarta maior Bahia do Brasil Que é a Bahia De Camomu A terceira Bahia É uma das mais Preservadas Certamente Se o asfalto Chega lá Certamente Vão acabar Com aquilo tudo Então tem que Se preparar Acho que Todas essas coisas Não só O meio ambiente Mas também A cultura popular A arte Ela tem que ser Subsidiada Para ser preservada Porque quando Essas coisas Entram na disputa Do comércio O que vale O que está acima De toda negociação Numa situação dessa É o dinheiro É o lucro Então essas outras coisas Que são importantíssimas Vão ser destruídas E vão ser esquecidas Então é muito justo Que isso tenha Alguma condição Para ser sustentada Através de verba Pública mesmo Para que nada Seja destruído Porque Eu fico aterrorizado Quando vejo Algumas coisas Preocupadas E Jota Te vem à cabeça Alguma canção sua Que traduz Essa nossa conversa Essa sua preocupação Ambiental Social Acho que essa música Que eu lhe falei Kirimure Que Kirimure Como eles chamavam Baía de Todos Santos Que era onde eles Atravessavam Pescavam Faziam suas oferendas Então eles tinham Consciência Que aquilo Era um lugar sagrado Assim Espelho virado ao céu Espelho do mar de mim E ara índia de mel Deitada nas ondas brancas Renderá da beira da terra Com a espuma da esperança Kirimure Linda varanda Uau Muito bom Letra linda também É a parte do índio Que ele faz assim Era íbeira Onde era mata Hoje é o bom fim De onde meu povo Espreitava baleias É um farol Que desnorteia a mim Era íbeira Um caboclo Não é serafim Salvem as folhas brasileiras Ou salvem As folhas pra mim Se me derem a folha certa E eu cantar Como aprendi Vou livrar a terra inteira De tudo Que é ruim Eu sou O dono da terra Eu sou O caboclo daqui Eu sou O dono da terra Eu sou O caboclo daqui Pedro Salim Eu sou Vocalista Compositor da Guardela Dani Santos Eu sou vocalista da Guardela Thiago Oliveira Eu sou guitarrista da Guardela Zuzu Eu sou baixista da Guardela A Guardela é uma mistura A gente tenta não se definir E ao mesmo tempo A gente se define de várias formas Começou tocando em casa A gente se conhecia de fora E veio se encontrar no Rio A Guardela é uma banda De tocar no chão Violão Bacholão E desenvolvendo algumas composições Do Pedro A gente trouxe influências Musicais De vários cantos De vários países Por onde a gente passou Ou já viveu É música antropofágica brasileira Assim, né? No sentido de que A gente queria estar Na mesma estante Sei lá Os que estão aí Misturando as coisas Sem muita preocupação De se definir Do tipo Com um estilo só Sabe? Acho que a gente pode dizer Que é uma banda Muito de apartamento Tanto a parte de ensaio Como de criação A gente usa muito A tecnologia mesmo Que é exatamente A essência Dessa falcatrua antropofágica Mas também somos Uma banda de estúdio E assim a gente vai Se formando O que mais vão dizer Quando virarem As páginas inteiras E cheias Que não se acabam de ver Eu acho que a gente quer Já gravar o segundo álbum A gente quer tocar Vamos acabar a entrevista Vamos lá pra casa Já ensaiar Novas músicas Criar mais, né? Tá sempre criando Fazer mais videoclipes Não deixar a coisa parar Não há momentos banais Não ouça os bingos da chuva Mais um olhar do lugar Vamos cantar Volta fogo na pogueira A noite é brilha E a pressão É gasolina Volta a dor A noite inteira Deixa a poeira se espalhar No chapadão No chapadão Alguém da família do Lampião Já viu o espetáculo? Queria muito que eles vissem Porque eu tenho muito orgulho De estar fazendo É um personagem Com muita responsabilidade E um personagem Que eu sempre quis fazer muito Então eu entrei De sola Você lembra algum portão Do espetáculo? Agora, assim? Ele chega no descampado Ele estava andando No caminhado E ele fala assim Mais um dia que se encerra Com a fumaça da guerra Deixando um cheiro na terra Assoprando as cinzas do chão Em cada curva da estrada Uma armadilha Uma emboscada Cobra venenosa armada Pra dar um bote em Lampião Qual personagem que falta fazer? Ricardo Terceiro São Jorge Eu tenho tantos personagens Ricardo Terceiro é um sonho mesmo Eu vou ser o meu Shakespeare E eu estou pesquisando mesmo Eu quero fazer São Jorge Eu quero fazer um monólogo De São Jorge Que axé, né? Que axé Adorei Obrigada Um beijo Muito bom Receber o Rob do Lago Aqui com a gente Hoje no Estúdio Móvel E o melhor É que amanhã tem mais A gente se vê por aqui Beijo enorme pra você E até lá Tchau Saúde que foge Volta por outro caminho Amor que se perde Nasce outro luninho Tristeza que vem Vai Vira flor da alegria Trezena de junho É tempo sagrado Na minha Bahia Que seria de mim Meu Deus Sem a fé em Antônio Que seria de mim Meu Deus Sem a fé em Antônio A luz desceu do céu Gloriando o encanto Da espada espelhada em Deus Viva, viva o meu santo Antônio querido Preciso do seu